E aí, pessoal! Aqui é a HueyPlayer, vamos continuar nosso gameplay de Eu Cliquei Sem Querer. Vamos descobrir o que ele vai fazer comigo no meu quarto, agora, aos três horas da noite. O garoto de cabelo azul. Ele pediu para que eu ficasse... Ah, de frente ao espelho, não me engança. Eu não entendo. Alguma coisa vai acontecer? Eu ando pra lá devagar e... Oh, meu Deus! Eu vejo meus braços ali! Não ruim para um começo. O que você quer dizer com isso? É o que eu te disse mais cedo, senhorita. Isso tudo depende do seu estado mental. Uma vez que você preparar o seu coração para a vida após a morte, você vai se preparar, você vai ser capaz de se ver inteiramente. É só você... É como juntar peças de um quebra-cabeça aí. Você não quer dizer peças de um corpo? Você tem alguma coisa para dizer, senhorita? Não, não, nada. Posso... Posso... É, só eu falar. Posso descansar agora? Como... 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 Posso descansar agora? Como você desejar. E você poderia... Você poderia, por favor, desaparecer da minha vista? Aquele sorriso irritante que ele... Tem o tempo todo... Embora. Oh! Finalmente ele está fora da minha vista. Por que eu tenho uma pessoa tão horrível para me ajudar? Tudo que ele faz é me irritar. Bom dia, senhorita. Bom dia, senhor. Você poderia preparar o café da manhã para mim? Essa é sua casa, senhorita? Você deveria estar grata que eu não pedi pelo meu café da manhã. Maldito! Ele não é garçom? Cala a boca, seu garçom idiota! Tá. Vou falar com ela hoje. Por que eu fico insistindo só naquele cara? Meu Deus, ela é meio bizarra também. Kiwi! Como você está hoje? Você é Amy, certo? Você ainda não se lembra de mim? Desculpe. Tudo bem. Apenas... Pega o seu tempo. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para mim? Como assim? Como eu costumava ser? Era diferente comparada agora? Ah, acho que talvez um pouco. Ah? Você sabe? Você seria realmente estressada com tantas coisas. Então você gostaria de ser muito mais... Cinza. Mas eu acredito que você ainda é a mesma pessoa. E você... Você parece muito melhor agora. Sério? Confia em mim. Só isso? Ó, mas dá para mostrar coisas para ela. Isso é bom de saber. Será que eu vou fazer... Ai, meu Deus. Já acabou. Devemos fazer de novo? Tudo bem. Então, o que faz elas verem hoje? Veja. Não é... Vejo. Entendo. Não há nada de novo. Ok. Tá bom por hoje. Você não tem muito tempo mais, senhorita. Por favor, tente de verdade. Estou tentando. Mas eu não sei como fazer isso, seu idiota. Espero que você me mostre alguma coisa melhor amanhã. Posso descansar agora? Como você desejar. Eles apareciam no piscar de olhos. Meu Deus. Já vai o próximo dia e... E nada. Bom dia, senhorita. Bom dia, senhor. Ah... Você... Você poderia pôr fora o café da manhã para mim? Esse é a sua casa, senhorita. Ah, meu Deus. É a mesma coisa de antes. Meu Deus. Ou seja, eu fiz zero progresso. Zero progresso mesmo. Vou falar com o meu conselheiro macabro. Hoje, bom. Antes que eu soubesse, eu estava na frente da enfermaria. O doutor não disse que ele era meu conselheiro? Eu devia tentar entrar, mas... O que você está fazendo aqui? Doutor! Entra! Deus, passa. Eu segui ele até o escritório e sentei na frente dele. Você se tornou uma garota bem quieta, não é? Eu costumava você... Falar muito no passado? Você não era muito, mas... Você não era tão quieta também. Você está se sentindo melhor agora? Eu estou bem. Eu me sinto muito melhor comparada antes. Desculpe por entrar em mim. Por causar pânico na piscina. Você está? Não. Enfim, acho que eu ia errar. Eu não me toquei porque você está tão quieta. Ele olhou diretamente pra mim. Isso me lembra do que aconteceu na piscina. O C.P.R. 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 A respiração boca a boca pode ser considerado um beijo automático. Então, o que foi? Você tem alguma coisa pra me dizer, não tem? Eu... O que eu deveria dizer? O C.P.R. O C.P.R. O C.P.R. Será que eu vou morrer, talvez? O que é isso? Eu estou... De outra vergonha... Hã? Você... Você... Ah, meu Deus! Não era isso que eu queria falar. Não era! Ah... Eu de mim mesmo. Ha, ha, ha! Você é tão adorável que o... Hã? Doutor? Pede desculpa. Você me lembra de mim... É... Quando eu era pequena. Ah, acho que eu li errado. Você me lembra de você quando eu era pequena? Quando eu ainda era pequena? Eu... Eu já era pequena? É... Tempos atrás. Nós costumávamos viver em uma área? Eu era como o irmão mais velho para você. Estou aliviado. Você não está tão diferente do que era antes. Não? Ele gentilmente mexeu no cabelo. Meu Deus! Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Ah, sério? Como ele pode dizer estofar somente? Eu sempre vou estar ao seu lado, Kiwi. As palavras dele... Me tocaram e me fizeram sentir quente por dentro. Um cavaleiro tão maduro e gentil... Ele sabe realmente como me comportar. Ele é totalmente o meu tipo. Kiwi? Por nada. Obrigada por... De nada. E esse foi o meu dia. Agora eu vou conseguir umas partes de corpo, hein? Devemos fazer... Devemos fazer de novo? Tudo bem. Tá, vamos lá. Essa parte é igual de ontem. Nada de novo? Nada de novo? Tenho que falar com o cara lá, então. Tá, vou passar, gente. Por quê? Dia 5 já. Então, vou morrer daqui a pouco. Ai, 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 ai. Bom, vamos espalhar falar com o único cara que me dá progresso, né? Eu acidentemente vejo ele de novo No corredor da escola Ele está falando com a garota Eles parecem indo bem pertos um do outro Será essa a nova namorada dele? Isso não me preocupa mais Mas É, até mais Até mais A garota Vai embora logo depois Nisutane Ele parece Surpreso em encontrar a escola Você poderia por favor não me chamar? Eu não quero que ninguém veja a gente juntos Mas isso foi simplesmente Um fim de relacionamento, certo? Não Me diga que a gente teve uma briga Tudo faz É, só me irrita O que quer dizer com esse olhar? Aquela sua nova namorada? O que? Não me diga se você está com ciúmes Não, eu só Eu me pergunto se eu pareço com ela Se eu realmente era a namorada dele A gente deve ter algumas semelhanças Que batem com o gosto do touro Isso não é do seu Isso não é Do sua É, isso não é Do sua Isso não é Isso não é Isso não é Do seu Droga, eu esqueci a palavra Isso não é Isso não é Isso não é Isso não É da sua conta Isso Olhar pra você Me faz ficar doente Que? Ah meu Deus O que eu fiz? O que eu fiz? Olha Dá pra ver minhas conversas Black Desculpa 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 Mas o que eu posso fazer? Não é a minha culpa também Que eu tenho essa cara Eu nasci assim Eu nem sei como eu pareço Eu sou realmente tão feia Eu só estou tentando ser legal Eu não quero te incomodar Se eu pensar sobre isso Eu estou bem Porque eu não consigo me lembrar de nada Eu acho que esse não é o mesmo que você Talvez Eu tenha feito alguma coisa terrível no passado É, talvez essa seja a razão Por que você me largou Eu estou realmente Eu gostaria Ah Realmente desculpa por tudo Você realmente está brincando Não está? Hã? Você Ele não terminou de falar Em vez disso Ele Ficou me encarando Como se ele estivesse Verificando alguma coisa O que? O que? Você realmente é a Killikawa Que eu conheço Eu não sei De que Killikawa você está falando Você é tipo Totalmente diferente Desculpa Eu nunca pensei que uma perda de memória Podesse mudar tanto uma pessoa Então O que a Killikawa que você conhecia Faria nessa situação? Eu sorri Enquanto eu dizia essas palavras Eu acredito Que um sorriso sempre vai fazer as coisas ficarem melhor Você Desculpe por Pegar o seu tempo Se você não te importa Por favor Me dê licença Me exotar É Vai de novo Achei que eu ia embora Hey Toro O que você disse para a famosa É Princesa Sereia E assim O que? Você não está falando sobre Killikawa, está? Ela não é Mais famosa Quanto antes O que você está falando? Você não ouviu? Ouviu o que? Ela perdeu a habilidade de nadar E ela também perdeu todas as memórias De quando ela tinha sucesso Isso não parece Realmente Uma Princesa Sereia? Isso é tão legal, não é? Eu Sinto Me sinto mal por ela Apesar disso Você está dizendo que ela vai pegar A popularidade dela de volta Graças a isso? Claro que sim É É É rara histórias Como isso Todo mundo está falando disso Touro Não Nada Hora popular Então Ok Esse jogo não acontece nada 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 Vamos fazer de novo Será que apareceu alguma coisa? Ah, meu Deus Apareceu Yes Espero o resultado melhor amanhã Então Vou falar com aquele cara Para É Vou pular, galera Vou pular E vamos tentar Ah É sábado Não tem escola no sábado E eu não sei o que eu devo fazer durante esse tempo Você não Você não vai sair hoje? Eu vou Estou pensando no que eu vou fazer Então é isso Eu só quero achar o lugar onde eu não vá te ver Que garçom insistente Eu não sei realmente nenhum lugar para sair aos sábados Você não disse que iria sair, senhorita? Cara, você consegue se deixar invisível, não consegue? Sim, eu consigo Você pode fazer isso? Eu quero descansar durante o dia todo Você devia ser chamada de Dela Adormecida Em vez de Princesa Sereia O que você quer dizer com isso? Ele desapareceu E O fantasma virava para ele Eu estava de costas para ele Devemos fazer de novo? Mano, não vai ter acontecido nada Passa, passa Eu vejo Tem alguma coisa nova O que? Ok Isso Ok, isso é suficiente por hoje Acho que não tem mais tempo para você Então o que vai acontecer comigo amanhã Se eu não conseguir coletar todas as partes? Vamos apenas esperar por isso Posso descansar agora? Como você deseja Ah, eu vou morrer amanhã Gente Eu vou ter um bad dance Então o dia chegou Bom dia, senhorita Você acordou cedo Senhor, como você consegue estar tão feliz o tempo todo? Ou estou feliz Ou estou triste Senhor, sim? Obrigada por tudo De nada, senhorita Senhor Sim, senhorita Como eu vou morrer? Ele simplesmente sorri Desculpa Espera, espera Ele simplesmente sorri E não me dá uma resposta Esse é o meu último dia O dia que eu vou morrer Mas não tem sinal de que eu vou morrer Eu vou realmente morrer hoje? Hã? Alô? Kiwi Se está limpe hoje Estamos indo para mim Espera, Amy Alguma coisa está vindo Hã? Ah Você tem um compromisso hoje? Não Eu não tenho nenhum plano para hoje Mas Eu abri a porta enquanto estava no O telefone ainda conectado Sim? Miskawa Eu sou Toro Misutanes Particular Eu sou Ai meu Deus Eu sou o chauffeur particular De Toro Misutanes Ele me pediu Para que eu viesse te buscar Hã? Por favor Vinha comigo Nós não temos tempo a perder Espere O que está acontecendo? Eu acabei de ouvir Toros, né? O nome de Toro Oh O telefone Saiu de linha De repente Oh não Mano Bom galera Se vocês querem ver O que vai acontecer agora Acompanhe no próximo vídeo Eu vou ficando por aqui É isso aí Até a próxima pessoal Tchau, tchau 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 Tchau